Os ovos que foram apreendidos pela Polícia Federal escondidos na roupa íntima de uma passageira no aeroporto de Foz do Iguaçu são de tucanos. Os animais nasceram esta semana no Parque das Aves. Durante a abordagem, a mulher disse aos agentes que os ovos eram de codorna. Ela foi liberada. No entanto, após avaliações e o nascimento dos filhotes, confirmou-se que são de fato tucanos. O transporte de ovos sem a devida autorização configura crime de tráfico de animais silvestres. O esquema de revenda de produtos vem...